Muito bem, estamos de volta! Você tá vendo aí o Pianite no aquecimento, os jogadores da Juve já, já tem Juventus e Lyon, oitavas de final da Champions. Cinco meses depois, as oitavas de final da Champions serão concluídas hoje e amanhã, já na semana que vem, as quartas de final. Todo mundo estará em Lisboa, em Portugal, pra uma Champions ainda mais emocionante, imprevisível. É tudo jogo único, até o dia 23, quando a decisão será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, na casa do Benfica. Saudade da maior competição de clubes do mundo, autoriza o árbitro... O Guimarães, Pianite tava ligado, Iguaim já botou na área pro Cristiano Ronaldo. A primeira finalização dele, essa bola vem pingando, ele não finaliza legal. E o Bandeira também dá impedimento, já é o segundo impedimento aqui da Juve. E pé esquerdo, cruzamento, a defesa tirou, tem rebote ao ar, no canto, o Chesney tava nela. O Lyon chega ao ar... Boa bola aqui do outro lado, em câmbio, dentro da área, ajeitou pro ao ar, invadiu, tem carrinho, é pênalti! É pênalti para o Lyon, o árbitro... Fistepay, autorizado, toma curtíssima distância, lá vem ele de pé direito... GOOOOOOOL! Do Lyon! O primeiro gol na volta da Champions... O Denaer não achou nada, Cristiano Ronaldo bateu, cruzado, passa à esquerda! Tava impedido, Cristiano Ronaldo... Pou reclamação... Bernardeschi vem no fundo, belíssimo drible, que jogada, se ia fazer o golaço! Salva na hora, a zaga, salva Marcelo! Olha o que que o Bernardeschi... Alexandro, do outro lado, já olhou pra área, lá vem cruzamento de novo, Cristiano Ronaldo subiu! E essa bola vai por cima... Linha de fundo, lá vem cruzamento, Cristiano lá dentro... Tava disputando no corpo com o Marçal... Aí a confirmação... Cristiano, prepara, pé direito, devolução bonita, a Pentancur tentou passar... Opa! Vai ter amarelo pro Dubois! A falta é perigosíssima! De volta, de volta, isso é louco! Cobrança autorizada, lá vem Cristiano! Salva Antônio Lopes! Tem rebote! Na cobrança... Mandou direto pra fora? O que que ele tá dando? Pênalti? E amarelo pro Memphis Depay! Cristiano Ronaldo! A Juve precisa de três gols, pode ser o primeiro agora, bateu! Gol! O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. A Juve precisa de três gols, pode ser o primeiro agora, bateu, 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 bateu